Música Vendedores, Iken e Ziz e Governo muda a falecer a bafate na anterior, também a Mercado TV se lheia, vemos. Vendedores, Iken e a Mercado TV se lamento a decisão do Governo, e a Rússia, Secretária de Estado do Assunto, toponímia na Organização Urbana, também muda a ser a Rússia área de taxa e bumbida ao Santa Ana, para a Mercado TV se lheia, semane a coto, também a Mercado TV se lheia, vemos. Vendedores, Nicolau dos Santos, o Agapito da Silva, expressa a ser a sentimento triste, o de Rússia, o Governo, a tomada a falecer a bafate na anterior, mas que se lheia taxa para o Estado, também a falta, vemos, e a Mercado TV se lheia menos comprador. O Depore de Estado, o Labor phrase, tem que ser duto maior arma das coto. A Locado TV se lheia antes, é para obrigação. Obrigação, mais um agora, eu sou um direito, o Secretário de Estado, nós temos, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente com o expresseda, como eu estou, eu dou à minhaini things, eu Notr facilementia, eu não posso falar agora, não posso dizer, eu não posso falar muito, A parte mais relevante é a atura do município, e um Ministro da Agricultura e da Comércio, e do Curso Fátima e da Arbor, e vai atura do município deste município. A parte mais dele é atura da unidade. A parte mais dele é atura do município. Quando a gente saiba de margar, o único jeito foi todo, pois ele não começou. Antes, nesse secretário de Estado do Assunto, toponímia na Organização Urbana promete ou não atumirmos os vendedores e que não é tacitolo no Bebono ou de concentra e remarcar o TBS. Luciano Amaral, Adérito Semênes, GMN.